Agora quero fazer um convite especial pra você. Toda quarta-feira, na Praça Tiradentes, na frente da Catedral. Eu e toda a equipe do Cidade na TV. Toda quarta-feira, o programa Cidade na TV é apresentado direto da Praça Tiradentes. Leve a sua denúncia, a sua reclamação. Fábio Camargo e toda a equipe trabalhando pela nossa comunidade. Então, toda quarta-feira, o programa Cidade na TV, direto da Praça Tiradentes. Apresentação de Fábio Camargo.